Eu gostaria que você se apresentasse e falasse quanto tempo você está na prova defendendo a tradição. Já faz um tempinho, tio Giba, que eu estou na prova. Tempinho relativo, porque eu já comecei, tenho 39 anos, já comecei, já meio Itauludim na troca. É muito influenciado pelo meu irmão, o Jomar Almeida. Eu acho que o senhor já teve a oportunidade de falar com ele, entender o trabalho dele. Influenciado pelo meu irmão, o Jomar Almeida, eu entrei e comecei a tomar gosto. Mas bem antes disso, a minha afinada mãe, que já é falecida, ela brincava com a troca, entendeu? Fazia uns versos de brinquedo e eu acho que o Jomar foi tomando gosto. E foi tomando gosto pela trova e seguiu na linha da trova. E eu vim acompanhando ele desde pequeno. E comecei de brinquedo, improvisar com ele e coisas. E fui tomando gosto também e estou aí, né? Fazendo o que a gente gosta. Uma válvula de escape boa, né, tio? E a gente não é profissional da trova, não anda trovando por aí, mas sou profissional público aqui em Manovena, mas eu tenho paixão pela trova, entendeu? Gosto da rima, uma válvula de escape pra mim. Muito bom. Com certeza. Tem apresentado já em festivais também? Festivais, mas aqui na região, tio Gibão, não vou dizer que eu saio por aí, porque em função do meu trabalho aqui na prefeitura o tempo fica meio escasso. E aí, mas na medida do possível que dá aqui na região, aqui perto, de Manovena nós tínhamos um festival meio em rimas, né, que agora no último ano aconteceu a edição, mas sempre teve esse festival aí e agora não teve. Nós esperamos que agora a cultura, daqui a um tempo, que será nos próximos anos, retorne o festival em rimas, né, que o pessoal abraça a calça de novo e nós, o pessoal consiga reerguer o rio em rimas de novo. Mas a gente vai em São Chico aqui, São Chico de Assis, Alegreto, quando sai, mas na região aqui, mais na região. Muito bom. Então você, de trova dona família, tem você, Diomai e o Rianzinho, né? O Rian. E tinha um tio meu que gostava da trova também, o Padrinho Alfeu, que Deus o tem, que falecido também gostava da trova. E a gente foi, né, foi tomando gosto pela coisa e foi praticando a trova. Graças a Deus temos aí, né, cantando, o pessoal gosta, que maravilha mesmo, o pessoal sempre aplaude quando a gente faz um vídeo de trova. Todo Rio Grande do Sul, né, que a gente tem amigos espalhados por aí, e é uma satisfação saber que o pessoal tá gostando do trabalho da gente, mesmo que a gente não esteja ganhando dinheiro com a trova, mas a gente tá levando alegria. Isso aí não tem coisa melhor, né? Muito bom. Eu sempre falo no teu sobrinho, porque eu assisti uma trova que tava ele, o Diomai e o Turco Chávez. E eu fiquei admirado que o Rian, ele não se acovardou de feitar o pai e o Turco Chávez. Não, com certeza. Eu sou meio suspeito pra falar que eu sou tio, né? Sou tio e padrinho do Rian. Eu sou meio suspeito pra falar, mas o Luria é fora de sério. Não por ser meu sobrinho, mas tem um futuro enorme, né? Vai ser um futuro campeão da vacaria, com certeza. Se ele seguir, der esse segmento aí, porque ele já ganhou o final de trova do Luciano Kines, aqui no Rio de Rimas. Ganhou a final do Luciano. Então, o Luciano é campeão da vacaria, né? Como todo mundo sabe, um grande trovador. Assim como tantos outros, como o Turco, a família Chávez, o que o senhor falou. O João Barros. Não vou enumerar os nomes, senão eu vou pecar e esquecer de alguém, né? Com certeza. Então, o Guri é meio doente. Tem que tirar o chapéu. O João Barros que é tão horror, né? E o Guri... Eu já disse pro João Barros, né? O Guri vai dar melhor que tudo, mas começou antes, né? Começou... Isso aí. Já trovou com ele já também alguma vez? Com o Rian? Com o Rian já. Já tive oportunidade. Em festival, não lembro aqui no... Acho que eu não... Festival não, mas aí tertúlias e coisas, apresentações de festas e coisas assim. Ele com certeza se trocou o verso já ali. O mais interessante é que ele é esperto no verso. Todos vocês que eu tenho conversado são espertos no verso. Sim, ele tem um raciocínio muito rápido. Principalmente a trova de martelo. Ele é bom em todos os estilos, né? Não vou dizer... Mas a trova de martelo é... O Guri é sensacional. E o martelaço é fora de sério. Muito bom. Mas... Eu não... O meu pai, o Fabrício Demora, ele é apaixonado pela trova, né? Tipo, é fã do Gildo. Então, cada vez que a gente vai se apresentar nos festivais, que ele tem oportunidade de ir aqui mesmo, no Maranhão, que é mais próximo da casa dele, ele é o... Se sair num vídeo, num DVD, um velhinho de chapéu branco ali, com o chapéu de seda no ombro, pode saber que o velho está ali, ele está calçado para nós apoiar, né? Então, a gente faz muito em função dele, né? Que é fazer isso para dar alegria para o velho, né? Enquanto ele está junto com nós. Então, é... Não tem coisa melhor. Muito bem. Muito bem. O interessante, e eu ensinar que eu fico observando no grupo que eu estou aí, que está você, que está a Gilmar, que está outras pessoas, eu fico observando como você se trova. E eu praticamente, eu já estou conseguindo analisar quem está saindo melhor, que está saindo, não ruim, mas que está saindo menos na trola. E eu percebo que... Sim, com certeza. Eu percebo que os seus versos, o cabo vai poder provar no teu verso, você tem que pensar bastante, poder falar, porque você tem um verso bem arrojado também, viu? Obrigado, obrigado pela... É, a gente faz o que pode, né, tio Gil? O que pode, a gente faz. É, eu penso assim, eu penso assim, puxou o Gilmar, porque o Gilmar, para mim, é profissional, né? Então, puxou o Gilmar. É, o Gilmar tem... Se o senhor olhar lá, se tiver a oportunidade de olhar algum vídeo dele, na casa dele, tem troféu para tudo que é lado, né? Dos festivais, dos maiores festivais ele tem. Então, é um espelho muito nele. Deixa eu mandar um zap aqui no telefone, que eu vou bem na hora da que eu estou entrevistando aqui, deixa eu só avisar que eu vou falar daqui a pouco. Tranquilo, tio Gil. Mas, vai falar, canta um verso aí para nós aí, enquanto eu vejo aqui. Tá bem, tio Gil? Muito obrigado, tio Gil Gil. Muito obrigado, tio Gil Gil. De privilégio ao artista. Dei que o senhor apoie a cultura aí neste pago. Pra mim é um grande prazer em fazer esta entrevista. Muito bem. Aquela entrevista, aquela entrevista que eu fiz com você e com o Valdemir, com o Valdemir, foi interessante porque ele convidou você para fazer aquela entrevista de prova entre vocês dois. E eu fiquei assim, ele já, por fazer, fazer aquele duelo de prova, sem antes, nem sequer fazer entrevista comigo. mas são muito boas falar daquela entrevista de vocês. Tem algumas pessoas já curtindo bastante ela nas redes sociais. Sim, sim, graças a Deus. O pessoal gosta da prova, né? E a prova de vocês provavelmente está sendo conhecida daqui para fora do país também. Sim, com certeza. Eu tenho. Isso, a gente está sempre falando aqui em Manoviana. Tem muita gente já que conhece no meio da trova e já conhece o seu trabalho também, porque a gente compartilha com os amigos e coisas. E eu estou sempre dizendo que o senhor, assim como tantos, aqui nós tínhamos o seu Belan Saldanha, que apresentava também o programa Galpão da 104, por uma rádio aqui de Manoviana. Então, ele deu muito apoio para a nossa cultura também. Agora, no momento, ele está fazendo esse... assim como o senhor, ele está dando ênfase à nossa cultura e não deixando ela morrer. Eu estou sempre recriminando vocês. Isso mesmo. A gente tem que manter a tradição, a cultura e seguir, porque os homens estão indo. Então, os homens, mas tem que dar continuidade para frente, né? É, com certeza. Com certeza. Temos que ir. Podemos florechar o garrão, como diz o gaúcho aqui. Isso. Como eu já tenho vários vídeos, vocês devem ter assistido o meu, eu sempre falo. Eu sou... Moro em São Paulo, mas eu sou mineiro, né? Mas eu cresci no meio da música gaúcha, no meio da música caipira, então isso é tudo meu sangue. Então, a minha vontade é de ajudar a divulgar, né? Obrigado. Opa, tio Diva. Não, se preocupe. Está o merengando, é novo. Não tem como a gente escapar, né? O telefone... É isso aí. Então, a gente... Como eu estou no meio das músicas gaúchas e das músicas caipiras, então eu gosto de manter e defender, a tradição. Sim. E a... E a gente... Não pode... Eu, muitas vezes, pensei até em parar, desistir, coisas por N motivos, mas não adianta, a gente gosta, né? Que nem eu lhe disse, é uma válvula de escape. Eu chego do serviço e num simples verso que eu põe na internet com meus amigos, escrito, eu já... parece que eu descarrego um turbilhão de coisas ali naquele inverno, entendeu? É uma coisa que eu acho que eu vou morrer e não vou desistir dessa parte da cultura porque eu realmente eu gosto, faço o que eu gosto. e a trova tem que se anima a gente, a gente está triste, a gente está chateado e trovando a trova te dá aquela animação na gente. Sim, com certeza, com certeza. mas vamos diverso no galo, eu não vou só bater para a poça, você vai ter que cantar também. Está certo, está certo. Eu vou dar um tema para você, um tema que eu sempre dou para as pessoas que eu faço entrevista, o tema é Facebook. Facebook? Isso. Então pode ser? Pode ser? Então tá, vamos começar. Muito obrigado Tio Giba e aos meus amigos leais Faço verso na internet para os quatro pontos cardeais E abraço todo o Rio Grande através das redes sociais Através das redes sociais Eu canto pra garruxada E eu canto no Facebook Não focho um tento pra nada Através do Facebook Que eu arrumei namorada Eu arrumei namorada E eu sigo cantando agora Através do Facebook Pra o senhor e pra senhora Que gosta do verso chucre De uma boa rima adora E uma boa rima agora Não precisa que me mande E através do Facebook Faço verso aonde eu ande E ao lado do Tio Giba Canto as coisas do Rio Grande Canto as coisas do Rio Grande E não é por megavar Que através do Facebook Meu verso longe vai andar Receba um forte abraço Do trovador Joice Mar O trovador Joice Mar O meu verso aqui partiu E eu quero que o senhor veja Se acaso o senhor não viu Tem um gaúcho gremista Lá na foto de perfil Eita, muito bom Muito, muito bom o verso Eu gosto de ter o tema de Facebook Porque nós está sendo as redes sociais E foi da onde a gente se conheceu Da onde a gente vem sempre Sim, com certeza Com certeza E o senhor sabe que Agora, não recortando o seu assunto Se o senhor me der um tema De Facebook Eu posso até não falar Na palavra Facebook Mas se eu der a dimensão certa Do que é Facebook No meu verso Ele está valendo Eu não preciso repetir a palavra Facebook Em cada verso Em todos os versos Entendeu? Eu dando a entender Que eu estou falando sobre Facebook Que está dentro do tema Assim que ele se avalia Com certeza E até Tampouco o pessoal não entende Tampouco o pessoal não entende E vai dizer O pessoal não entende Ele vai dizer Ah, ele falou em Facebook No primeiro verso Mas dentro Dentro da interseção Que é o Facebook O principal ali Tendo falado Redes sociais E coisa está dentro da Porque é através do Facebook Com certeza Não preciso estar falando Sempre o Facebook Em cada verso Falou a primeira vez E você está fazendo o segmento Que você está falando Das redes sociais É Facebook Mas às vezes As pessoas Vêem as trovas E não procuram Entender direito É E pensa Que Vocês estão Vocês estão brigando Né E a pessoa É A gente briga Isso Ali o Teixeirinha Teixeirinha Judefreitas Ele Parecia que eles Não Não cedavam Nunca Porque a rivalidade Que eles tinham Mas eles Na verdade Eles não eram inimigos Eles faziam Para um puxar O sucesso do outro E a trova É isso aí Dá com pouco Se eu o turco chaves Nós subimos Para um festival de trova Eu e o Diomaro O Diomaro O turco Qualquer trovador Se eles começarem Ser pulados Ou fizerem uma trova De brincadeira Na rua No comércio de carreira No festival Na tertúlia Não necessariamente Que ele Né E claro Muita gente não entende Bem como o senhor disse É isso Não importa Se é irmão Até lá Tem que Não Não tem Sabe que no festival De trova Em Manoviana Eu fui trovar Numa trova De martelo Com um senhor Até foi o Pai do João Barros Pai do João Barros O senhor Que trova Tava bem O homem velho Trova bem Sou fã Dessa trova E aí Porque ele é um senhor De mais idade Que eu Aí era a trova De martelo E ele começou A me ripar E eu Me retraí Um pouco Muito respeitando A idade dele Aí levei nos dedos Cai fora E ele se classificou Por quê? Porque eu Ele me surrou Na trova E eu Aí depois O John Mar Me disse Não A trova Não tem nada a ver Tu não ia surrar Ele Porque ele Me ganhou a trova Porque ele E com razão Porque ele tinha que Trova de martelo Tinha que puxar Para a ripa E eu fui meio Meladeando E perdi a trova Para ele Mas saí satisfeito Porque ele passou Era o bem João Barros Agora aproveitando Um abraço Para ele E para o senhor Pai dele lá Vem de amigo Da gente Isso mesmo Aqui em Minas Tinha uns trovadores Nós chamamos De repentistas Eles batiam Tipo embolados No pandeiro E quando esses dois Começaram Rapaz Vocês pensavam Que ia sair E ia sair Era tiro Então É não É uma coisa Não é Quando você sabe Que a gente Bateu papo E tem uma cerveja Os dois juntos O senhor sabe Que a trova Dê tema Com um tema Que puxa Para a pura Fica muito bonita A trova Muito bonita mesmo Qualquer dia Eu vou convidar você Em algum outro trovador Para trovar E trocar uns versos De pura Vai ser muito bom Com certeza Posso convidar De repente O Diomar Se o senhor Se dá bem Mas de repente Se o Diomar Ou qualquer outro trovador Não tem problema Só O Diomar O Diomar Já convidei ele Para uma entrevista Mas ele disse Que não está conseguindo Acertar Mexer com o trem Vem lá Não Quando ele vai acertar Tudo que vai fazer Que está fazendo entrevista Então é Não degenera o sangue Porque eu me dou mal Também Esse negócio Agora até que acertei Consegui falar com o senhor E graças a Deus Deu certo Ele tinha marcado Comigo uma entrevista Porque Ô tio Gil Eu não rodei Aquele trabalho Com um caminhão Carregando mercadoria É Não tem muito tempo É Por esse lado E ele Não deu tempo Chegando No dia Fazer Me mandou Um zap Falou para mim Não dar tempo E eu odeio Eu tenho que aprender A me arrecada Eu tenho que aprender A me arrecada Com essa coisa Que tu perde Eu estou apanhando Demais Que coisa É Não é Mas falando No Diomar Rapaz Como a voz dele Parece o time Do Rio de Freitas Quando está cantando Muito parecido Muito parecido É Muitas pessoas Já Já vieram Falar para nós Coisa que é Muito parecido É Muito O time De volta parecido Que nem o João Maciel Não sei se o senhor Acompanhou O trovador João Maciel Também tem uma voz Muito parecidíssima Com a do Gil E o Diomar Não foge a ré Também Ele tem uma voz Muito A volta afinada Assim Bem no time Do Rio de Freitas Eu não sei se você conhece O trovador Galo de Ouro Já viu falar Do Galo de Ouro Acompanhe ele Pelas redes sociais Acompanhe Acompanhe Até convidei ele Para amigo Olha no Facebook Ele aceitou É um cara O Galo de Ouro É engraçadeiro Cantando música Eu tenho um time Do Teixeirinha E quando ele vai Trovar Eu me lembro Também Um jogo de Freitas Isso Ele deu até Eu acompanhei Uma entrevista Muito boa Por sinal A entrevista dele Com o senhor Que ele Ele se reporta Sobre esse fato Do mim maior De gavetão A tonalidade Talvez Que mude Mas eu acompanhei A entrevista E já tinha acompanhado Esse negócio Também Da música Para a trova É bem por aí Eu postei no canal Que ele E o Tietê Fagundes Me autorizou Uma trova Aqueles dois Fez Uma trova Muito bonita Sim Eu acompanhei Aquela trova De martelo Baita trova É uma trova Estilo Gildo Também Eu acompanhei Bonita trova Dos homens Também Acompanhei É o Tietê Fagundes Baita amigo Também Que eu não Não tinha A oportunidade De conhecer o Tietê Fagundes Mas através do nosso grupo Do WhatsApp Já trocamos Tocamos uns versos Ali E o Galeor Também Eu acompanhei O trabalho dele Cara Cara bom De verso Que está despontando Cara bom mesmo Uma música boa Também Trabalhando Eu fiz Eu fiz Uma entrevista Porque Fagundes Também Foi uma entrevista Muito boa Também Que eu fiz Com ele Também Tem uns meses Atrás Sim Eu vou sempre Vou ter Sempre lembrando Que a gente Vai ficar Nos grupos A gente vai Conhecendo As pessoas E quando A gente vai Enquecendo Com as pessoas A gente vai Acabando Falando Daquelas Pessoas Um Caroto Você sabe O bugio Novo Ah O bugio Novo Sim Conheço Também Natal No nosso grupo O guri Que está Pintando Para cantar Bastante Também O bugio Novo Conta a história Dele Pelo seguinte O bugio Novo Ele Acho Foi a Primeira Entrevista Que eu fiz Com o Turco Chaves Ele Que assistiu A entrevista E eu Entrei em contato Com ele E ele Falou Que eu Tinha um sonho De aprender Trovar Mas Que eu Tinha Legor Não sabia Como Trovar Aí Eu Falei Então Eu te convido Para uma entrevista Comigo Aí Mas Bati Com a entrevista Comigo Eu nem sei Trovar Não sei Nem como Estar direito Eu fiz Entrevista Com ele E Por incrível Que pareça O moleque Ele está Destacando Rapaz Na Tua Sim O guri É muito humilde Ele Sabe Até onde Até onde Ele está Ele sabe Que ele está Evoluindo Ele é guri novo Ele sabe Então Ele tem Essa convicção E uma humildade Ímpar Eu tive a oportunidade De falar com ele Com certeza Vai ser Vai ser Um grande Trovador Ele dá Seguimento Ele tem Vontade Que é o principal E ele tem Talento Todo mundo vê Hoje mesmo Eu desafiei Ele e o Diomar Estava De ter um grupo Escola De trovadoras Ah sim Acho que eu estou Naquele grupo Dele Eu falei Para o Diomar Que Eu falei Para o Diomar Jogou um verso Em cima do bugio novo E eles Começou a trovar Uma apertadinha Nele Aí eu falei Para o Ibu De novo Aperta o Diomar Que o Diomar Aguenta os apertos Você tem que apertar O outro lado E fui Você tem que apertar O outro lado Mas ele é rápido O verso também Tem outro menino Também Que ele Eu fiz um Um vídeo Com uma live Com eles dois É o Galo O Galo Branco E o Ibu De novo São os primeiros dois Galo Branco Você também está aprendendo A fazer verso também Você não tomou Ah sim Com certeza E a trova é assim Cada vez Quanto mais Te aprimorar Mais tu perder A vergonha No bom sentido Quanto mais tu ficar Desinibido Para o verso Porque O que me atrapalhava muito O que deve atrapalhar Os guris Agora que estão vindo Essa safra nova É realmente Esse medo De palco Da presença de palco Subir para o palco Pegar o microfone Saber que Que tem ali Três, quatro Jurados na frente Vai pegar o tema Na hora Isso aí Os primeiros festivais Que eles participarem Um, dois, três festivais Eles já vão perder Totalmente Esse medo De coisa Que eles Com razão Todos nós Quando começa Assim né Lógico Vai ter esse medo Mas com certeza Os guris são bons De verso Eu acompanhei E vão dar seguimento A trova Que o pessoal vai parar E eles vão seguir Galo Branco E o Bújio Novo O que eu fico mais contente Pegando De, vamos digamos assim De você Da sua idade Você é um garoto ainda Em jovem ainda Pegando a sua idade Do Jardizinho Do Turco Chaves O Rinha Almeida Que é seu sobrinho O digamos O Elisandro O Bújio Novo O Brown de Ouro Que é novo também E outros Eu fico contente De eu estar Conversando com vocês E vendo Que vocês estão Conseguindo manter Essa tradição Sim, com certeza Porque se não tiver Se não vir debaixo Baixo Numa base Com agorizada Isso aí acontece Em Em todos os lugares Todas as esferas Porque se não vir Alguém despontando Debaixo Uma hora Eles vão parar E vai morrer É automático Mas enquanto tiver Essa agorizada O Rian O Turco Que é um guri novo Campeão da vacaria Já Acho que menor De Não tinha 18 anos Campeão da vacaria Desastre Que canta A família Chaves É indiscutível Os caras são Fora do comum Entende? E enquanto tiver Essa agorizada Vai manter a troca E eu sempre Essa semana Estava pensando E vou falar agora E na nossa entrevista Se eu Como entrevistador Se eu não Incentivar Vocês que são jovens Para poder Manter a tradição Se eu Quero se entrevistar Só os salvadores Digamos assim Os salvadores velhos Que Já sabem cantar Se eu não Incentivar Se eu não Incentivar Vocês a fazer isso Eu posso Fazer a entrevista Porque Não é o meu objetivo Claro que eu vou Incentivar Os antigos Também Mas eu não Incentivar Mas é para vocês Que estão pegando Então Dando oportunidade Ao trabalho Que é Ao trabalho Da troca Com certeza Com certeza É por aí Enquanto tiver Enquanto tiver Alguém Alguém Que dê Essa sustentação Para nós Com certeza É um Ânimo Porque Essa entrevista Que eu estou fazendo O senhor está me dando A oportunidade De eu mostrar um pouco Do meu trabalho De onde eu comecei De onde é que eu vim Então isso é muito importante Tem muita gente Que através Da rede social Vai saber um pouquinho Do trabalho da gente E É o modo Mais fácil De chegar Até as pessoas É através da rede social E esse trabalho Que o senhor está fazendo Com certeza É um trabalho Que 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 está mantendo Acesa a nossa cultura E está dando Valorizando a nossa cultura E principalmente o jovem Que está Imagina Que nem o senhor falou Dá uma entrevista Aí ao Bujinho Novo Uma entrevista De face O senhor que já entrevistou Aí Grandes pessoas Da troca Tipo o Chaves E os demais amigos Aí Celso Oliveira É Agora me falhou Tia Fagundes Então eles Se sentindo Estão se sentindo Que estão Que o senhor está dando Ênfase para eles Imagina Esses caras Já campeões da bacaria Participaram Da entrevista Do Tio Giba Eu vou dar uma entrevista Com o Tio Giba Para mim Além da felicidade É um prazer Mostrar o meu trabalho A nossa cultura A nossa cidade Então isso aí É bonito E mais uma vez A gente agradece O seu trabalho Dos trovadores Que eu entrevistei Todos eles São muito bons Eu entrevistei também O Heron Heron Oliveira Heron Oliveira Baita amigo Baita amigo Heron Oliveira Ele tem uma humildade Tão grande Aquele homem Que Conversei com ele Parece que Ele não era amigo Há muitos anos Sim Sim E um cara Um baita trovador Também Um cara Premiadíssimo Já o antepassado E um cara Que Que Me passa isso Também Me passa Uma Humildade Que a gente conversa Nos grupos De whatsapp Então A gente já se conheceu Aqui no Rio de Rimas A gente já fez amizade Aqui uns quantos A maioria dos trovadores A gente já fez amizade E outros tantos Através das redes sociais Mas o Heron É um cara Falando de sério Um cara Gente fina mesmo Assim como Todas as classes Dos trovadores Graças a Deus A gente tem amizade E vai levar Para o resto da vida Com certeza O seu Celso Oliveira Eu não perdi Um programa Todos os sábados Todos os sábados As 8h às 10h da manhã O Essência de Galpão Eu também Sou ouvinte assíduo Do homem Sou ouvinte assíduo Gosto de programação dele Inclusive ele Estou rodando Umas músicas Minhas lá No programa dele A gente fica bem Bem feliz Um trabalho simples Que a gente fez E aí ele Ele rodou umas músicas Lá A gente ficou Muito agradecido O amigo Celso Grande pessoa E eu fiz Você tem um bordão Para o programa dele Toda vez Quando eu entro Um programa Eu sempre falei Eu falei Falei de bordão Eu estou No Essência de Galpão Eita Programa Que é bom Deixou a marca registrada Tio Giba No programa Do seu Celso Então Todos os sábados Estão interagindo Com ele Mandando um zap Mandando uma conversa Mandando uma medota Mandando alguma coisa Que ele está colocando o ar lá E eles fazem Uma tabelinha perfeita Ele e o Jardim O Jardimzinho Os caras são profissionais Não adianta Eu estou sempre tirando Chapéu para os ombros Porque Baita problema Para ficar registrado Quando o Jardim Não está no programa O programa é bom Mas quando ele está O programa Fica Muito sensacional Sim Completa Completa Os dois juntos Completa Pode ser Mas muito bem Você canta música também? A gente faz um pouco Tudo A gente se apresentava Aqui na rádio mesmo A gente se apresentava E eu canto Cantava as músicas Do Gil Do Baita Que coisa Mas Mais puxado mesmo Eu gravei um CD Todo ele Dez faixas Todos eles De música Só que Mais é puxado Na trova mesmo Agora eu estou com umas Composições Que eu estou Vendo se consigo Lançar para alguns amigos Como eu não vou gravar Não tenho intenção De gravar agora No final do ano Quem sabe Para o ano que vem Umas músicas Eu tenho duas Duas músicas De sete ou oito músicas Mas tem duas mais recentes Que eu gosto muito E estou em conversação É para dar para uns amigos De conhecimento Para eles Educar no trabalho deles Eu não quero Que a obra morra comigo Daqui a pouco Quando eu não gravo E ela fica E aí eu quero Deus quiser Na voz do outro Está aí essas As composições Aí a gente canta Como que é interessante Eu estou conversando Com um trovador Mas não sabia Que você quis estar lendo De compor música também Não A gente tem dez Dez músicas No meu trabalho Porque eu gravei Só um CD E aí são todas minhas E aí No CD Do Diomar Almeida No primeiro CD dele Tem duas músicas minhas Que é a minha autoria Que ele tem o trabalho A gente grava Não vou dizer que sai 100% Mas a gente faz Alguma coisa O seu 100% É Não Não tem como Não existe Não existe 100% Existe as coisas Que a gente pode fazer Com amor E vai dar tudo certo É verdade Que toque alguém Eu digo assim Se uma das minhas músicas Servir para Tocar o coração De alguém Ou Alegrar uma pessoa Que for No mundo Eu já estou Já estou satisfeito Não tem Não tem explicação De fazer o que gosta E fazer o que gosta Mesmo não vivendo Da música Que nem eu lhe falei Não vivo da música Mas faço dela Uma válvula de escape Para mim Para me sentir bem Para me aproximar As pessoas Tem várias pessoas Que eu converso Que Eu converso Que canta Mas não vivo Notamente da música Mas eles ficaram alegre Porque a música Com o coração De qualquer De qualquer Pessoa Já Já é uma animação Sim Com certeza Nesse CD Mesmo eu fiz Eu fiz 300 cópias Se não me engano 300 cópias E E saiu rápido E os CDs Que eu não vendi Eu dei Para os meus amigos Porque Como eu não vendi Eu não ia viver Daquele CD Eu não ia Não vou ficar rico Com a música Então aquelas pessoas Que não Não tenho Não tenho Dinheiro Para comprar teu CD Toma aqui Meu amigo Porque eu não Não vou ficar mais pobre Nem mais rico Né Então Eles escutando Aquele meu trabalho Para mim Já deu Não Se tu vai escutar Realmente Tu tem vontade de escutar É ter o CD Então é por aí Eu não Não é Minha Minha intenção Ficar rico Trabalho da música Entendeu É Ganhar amizade Assim como Graças a Deus Eu conheci o Senhor Nós fiquemos amigo E tantos outros amigos Da Trova Então Eu já me sinto Realizado Entendeu Sou rico Eternamente rico Agradeço a Deus Cada dia Da minha vida Por eu ter Não ter dinheiro Mas eu ter amigos Para compartilhar Esse trabalho meu Que eu faço mesmo É um trabalho Que eu faço de coração Não faço esse trabalho Para estar Tendo renumeração Se um dia conseguir Vim em renumeração Tudo bem Eu faço trabalho De coração Sem pensar Tem algo na frente Sim, sim Não Com certeza Mas vocês Uma pergunta Familiar Agora Vocês são Quantos irmãos Ao todo? Nós somos Nós somos Quatro irmãos Quatro irmãos Tudo homem Tudo homem A mãe faleceu Acho que eu tinha Doze anos de idade E aí o meu irmão Mais novo Ficou com oito anos de idade E aí o pai Criou nós Graças a Deus Nunca faltou nada Para nós E aí Muitos queriam adotar A gente E ele disse Não Meus filhos Eu não dou Vou criar Do jeito que eu Puder Eu vou criar eles E criou E graças a Deus A gente Quer as pessoas bem Todo mundo quer a gente bem Graças a Deus A gente não é dinheiro Todo mundo quer ele bem Mas graças a Deus Graças a Deus A amizade da gente O pai sempre Botou o nosso princípio Da ética Do respeito Com as pessoas Graças a Deus Ele ficou solito A mãe faleceu Mas nunca faltou para nós Nós somos Quatro irmãos Com certeza Parabéns mesmo Às vezes a gente As pessoas Quando os nossos pais Ou seja Ou o pai Ou a mãe Ou que vai embora Primeiro As pessoas Têm uma maneira De querer Querer pegar a gente Então os pais Quando amam Colocam os filhos De baralada Que nem a galinha Juntos pintinhos Para não Para ninguém Estar batendo Seus filhos É muito importante Precisa no laço Familiar junto Com a família Com certeza Muito bem Depois chegando Ao fim De nossa entrevista Tudo passa Rápido demais Quando a prosa Está boa Passa rápido Né Tio Gil Mas Uma pergunta Sem encher Sem ser Furrasco Qual a comida Do Rio Grande Que você mais gosta Pá Verdade Olha Olha Um ensopado De mandioca Com fervido De chibo É muito bom Também Eu acho Que é a nossa É uma das principais E um carreteiro De char Que nem você fala Com o carreteiro de char Que é o campeiro E um ensopado De mandioca É de fundamento Tem uns lugares Que chamam Vaca tolada Mas eu não sei Eu conheço Por ensopado De mandioca Com fervido Com espinhaço De chibo Ou a mandioca Separado Com espinhaço Frito Separado Também Show de bola Muito bom Nós conhecemos Aqui por vaca tolada Eu conheço Por vaca tolada Então cada lugar Não diferente Mas é especial Especial é primeiro É uma boa É É Engraçado Quando eu estive Aí no sul Santa Catarina É Para trás do sul Também Eu cheguei Numa casa E eu Perguntei Para o menino Onde é que o pai Viu Onde é que o pai Foi fazer o rancho Aí eu falei Onde é que esse rancho Que eu vou ajudar a fazer Não Isso foi no mercado Fazer compra Ah Tá Como é que é Fazer compra Em São Paulo Não é Você chama rancho Então Não Aqui não é rancho Aqui vamos fazer compra Só fazer compra Fazer compra Ah Você é Aqui é fazer rancho Aí eu pensei Que vai fazer rancho Você quer fazer rancho Para casa Com o menino Onde é que está Para a gente fazer rancho É Não É O nosso Nosso vocabulário Aqui é diferenciado O resto Do centro Do norte Do país É muito peculiar Nossa Hoje Por fazer entrevista Com vocês Conversar bastante Com vocês Já Praticamente Eu sei quase tudo Digamos assim Um pouco da tradição De vocês Como é que fala Como é que não fala Sim Sim É verdade Até me arris Fazer verso ainda Não Não Eu tenho visto No whatsapp Que o senhor Tem largado os versos Não Não O homem está No caminho Certo Eu só não sei cantar Eu falo Eu falo recitado Mas não sei cantar Vamos embora Fazer mais uns Dois versos Gostei que você Fazer um verso Agora É Agradecendo A nossa entrevista E Eu terminar os versos Vou estar despedindo De você E agradecendo Pela sua atenção Pela sua atenção Pela sua participação No conhecimento A tradição E que A nossa entrevista Seja Que as pessoas Possam ver Que possam gostar Da nossa entrevista E aprender um pouco Com o que você Acabou falando Nessa entrevista Sim Com certeza Esse é o nosso Foco principal Dar entretenimento Para as pessoas E saber um pouco Da nossa cultura Porque a gente tem Amigo de tudo Que é parte É baiano É paranaense É catarinense É paulista É milheiro Você vai Com certeza Então pode fazer Os versos Agradecendo A entrevista Os dois versos Então Um, dois, três O que você Querer fazer Muito obrigado Tio Giba Me sinto Muito feliz Ser um seu Entrevistado Foi sempre O que eu Sempre quis E por esta Entrevista Que neste Momento Eu fiz Que neste Momento Eu fiz Infelizmente Chega ao fim E ser um Entrevistado É um grande Prazer Pra mim Quando Entrevistador É bom Não tem Entrevista Ruim Não tem Entrevista Ruim Obrigado Meu companheiro Meu companheiro E eu Estou Sempre Às ordem Vou Ler Falar Meu Parceiro E sei Que a Nossa Entrevista Vai Ir Pra o Brasil Inteiro Vai Ir Para o Brasil Inteiro Não Precisa Que Me Mande Cantando Para o Tio Giba No No momento Aonde Eu ando Contando As coisas Do sul E a Cultura Do Rio Grande E a Cultura Do Rio Grande Fazendo Verso Acredito Que O Meu Verso Vai Bem Longe De São Paulo A Dom Pedrito Quando Quiser Outra Entrevista Tio Giba Aprenda-lhe O Grito Tio Giba Aprenda-lhe O Grito É Verdade Meu Parceiro Tendo Amigo Igual Tio Giba Nem Preciso De Dinheiro E Depois Desta Entrevista Sai o Louco De Faceiro Sai o Louco De Faceiro Este Momento É Bacana Estamos Hoje Em Dezembro E Terça-feira É Semana Receba Um Grande Abraço Do Poeta De Maravilha Manoel Viana Vou Representando Estado Fazendo Verso Na Hora Sei que Sou Capacitado Para Alegrar O Povão Através Do Verso Imado Através Do Verso Imado Eu Do Verso Eu Sou Freguês Se O Senhor Me Desse Espaço Eu Cantaria O Mês Saio Mas Deixo Um Abraço No Coração De Vocês Obrigado Tio Giba Faz as suas Considerações Finais E Agradecimentos Então Tá Eu vou Me despedindo Do Pessoal Primeiramente O Giba Agradecendo A Deus Primeiramente Por me dar Saúde E a oportunidade De eu estar Falando Com o Senhor E Secundariamente Agradecer O Tio Giba Por Essa Pessoa Incrível Que É Que Está Sempre Dando Incentivo Valorizando A nossa Trova Araúcha E Mandando Um Abraço Aproveitando O espaço Através Desse Vídeo Eu sei Que o Pessoal Vai Ver Mandando Um Abraço Para Meus Amigos Para Classe Trovadoresca E Para Aqueles Amigos Que Gostam Do Nosso Trabalho Da Poesia Daquele Verso Escrito Na Internet Através Do Facebook Eu vou Deixando Um Grande Abraço Para Esses Amigos Tio Giba E Quando O Fazer Uma Trova Com Outro Colegas Trovador De Uma Trova De Pua E Temos A Do Amigo Muito Obrigado Eu Que Agradeço Você Pela Participação E Também Um Abraço Para Todos O Povo Gaúcho A Trovadores Que Eu Já Intervistei Não Vou Falar Nome Para Não Errar Mas Eu Vou Pegar A Palavra Do Diomar Di Di A A Sem Para Não Esquecer De Ninguém Um Abraço Meu Querido Diocinar E Até Uma Outra Oportunidade Um Abraço Tio Giba Temos As Ordes E Quando Quiser Vem Conhecer A Nossa Maranhana Aqui Na Fronteira Oeste Tem As Ordes Uma Cidade E Turística Tem Uma Praia Campo E Rain Sol Agora Por Enquanto Ela Está Interditada Por Motivo Da Covid Talvez Esse Ano Nem Temporada Verão Vai prejudicar Mas Com certeza É Pelo bem Da Saúde Mas Com Certeza Nossa Cidade Turística Tem Praia Campo Rainha Sol Está Disforçando Para receber Os amigos Nossa Maranhana Ok Muito Obrigado Abraço